Oi gente, vou ensinar para vocês a receita perfeita para o verão. Um Frozen de frutas vermelhas termogêneas. Para essa receita você vai precisar de frutas vermelhas congeladas, aqui eu estou utilizando 200 gramas, um sachê de Ritamp e 20 ml de água. Em um processador, coloque todos os ingredientes. O Ritamp é um mix de especiarias que age sinergicamente para várias funções do nosso organismo e inclusive acelera o nosso metabolismo. A água é bem pouca mesmo, apenas 20 ml, o que equivale a uma colher de sopa. E está pronto, agora eu estou servindo. Para mais receitas como essa, se inscreva no nosso canal.